Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Uma grande alegria estarmos juntos e para começarmos faremos a oração que consta neste livro Sutra Sagrada, a Verdade de Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 44, oração para harmonizarmos-nos com Deus. Se você tiver um livro e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se você também quiser fechar os olhos, assumir a posição de oração, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos elevar a nossa vibração para junto de Deus, para que já comecemos muito bem essa reunião e tenhamos uma noite maravilhosa, ou um dia, para quem está assistindo essa palestra, um outro momento. Vamos lá então? Oração para harmonizarmos-nos com Deus. Neste momento, vouvo minha mente a Deus e nele concentro todos os meus pensamentos. Deus é, ao mesmo tempo, chama do amor e água do amor. Nele se harmonizam fogo e água e dessa harmonia perfeita nascem todos os seres e todas as coisas. Eis que alcanço agora a perfeita harmonia com Deus. Ele e eu somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. E eu, sendo um com Ele, também sou o princípio e o fim de todas as coisas. Tenho a chave da vida e da morte, isto é, tenho liberdade para viver ou morrer. A morte é um fim, mas não o fim da vida. É apenas um fim de uma etapa. Mesmo que eu morra, isso não significa o meu fim definitivo, pois sou a existência real. Sou a própria vida que jamais se extingue. A morte nada mais é que uma parada temporária da vida antes de insetar uma nova jornada. Para a vida, não existe parada definitiva. Assim sendo, sou livre tanto para cessar temporariamente a minha jornada, como também para reiniciá-la. A morte não existe realmente. Ela é, por assim dizer, apenas um aspecto que se verifica quando a vida muda sua posição em relação ao mundo presente e ao mundo espiritual. Quando a vida está voltada para o mundo presente, ela está de costas para o mundo espiritual. E quando a vida está de costas para o mundo presente, ela está voltada para o mundo espiritual. Do ponto de vista fenomênico, o primeiro caso disse, o homem está vivo. E no segundo caso disse, o homem deixou este mundo. Seja numa ou noutra circunstância, o homem é sempre um com a própria vida de Deus. Por isso, traz consigo o infinito e é capaz de prosseguir revelando incessantemente coisas belas e boas dentro da corrente ordenada do tempo. Desse modo, desenvolve-se e progride constantemente, sem nunca regredir. Por estar consciente dessa grandeza humana, não me desanimo, nem me desespero em circunstância alguma. Às vezes, a vida parece passar por uma regressão temporária, mas essa regressão é apenas aparente, pois na verdade é simplesmente uma fase que antecede a um progresso ainda maior. É como acontece, por exemplo, com as árvores. Passando alternadamente pelos dias claros e noites escuras, elas crescem incessantemente e, atravessando repetidas vezes as quatro estações do ano, vão aumentando o número de seus anéis de crescimento. A cerejeira, por exemplo, perde totalmente as folhas quando chega o inverno e apresenta o espectro de uma árvore morta. Mas, no seu interior, a vida continua pulsando vigorosamente, preparando-se para a etapa seguinte, ou seja, para a chegada da primavera. E quando esta chega com seus dias alegres e luminosos, a cerejeira floresce em todo o seu esplendor. Às vezes, pode ocorrer que um pé de cerejeira acaba secando devido à idade ou alguma outra causa. Mas mesmo nesse caso, a vida da cerejeira continua existindo e há de aparecer um dia, sob a forma de outro pé de cerejeira, voltando a se cobrir de belas flores. Há casos em que enrompem incêndios em florestas próximas às regiões árticas, transformando em cinzas grandes áreas florestais. Mas logo brotam e crescem ali coníferas, que são resistentes ao frio, sem que ninguém as plante. Quando crescem até uma determinada altura, brotam em seguida as bétulas albas, um pouco menos resistentes ao frio, protegidas pelas folhas das coníferas. Mas não existem árvores-mães dessas plantas em regiões próximas de onde passam, onde possam chegar suas sementes. Nem sempre é necessária a presença material de uma árvore-mãe. Deus é árvore-mãe. Deus é infinito e possui o poder de criar todas as coisas a partir do aparente nada. Também o homem, por alojar Deus no seu interior, possui esse mesmo poder. Agradeço a Deus que me fez conhecer essa profunda e maravilhosa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos mostra a grandiosidade de nós compreendermos que a vida de Deus está em nós e que nós também estamos na vida de Deus. Por isso, a morte é uma pausa temporária, nunca definitiva, pois a vida é eterna e jamais morre. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, é uma imensa alegria estar aqui com vocês mais uma segunda-feira. Em que podemos estudar e trabalhar e aprender e crescer ainda mais espiritualmente com esse ensinamento maravilhoso da Seiiti Onoe. Quero mandar um abraço especial, muito carinhoso a todas as pessoas que estão assistindo essa palestra. Seja presencialmente, seja em casa, no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. A todo mundo que deixa uma mensagem especial nos canais do YouTube da Seiiti Onoe. Tanto da Seiiti Onoe do Brasil, quanto da Meditação X ao Cama. Eu muito obrigado. Recebo com muito carinho, com muito amor, todas essas mensagens e retribuo em forma de oração e de vibração para todos vocês. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado de coração mesmo. Para mim é uma grande honra e alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira com vocês. E para começarmos, lembremos-nos sempre, vou trazer um assunto muito forte, muito denso, que falar sobre liberdade ou libertar-se do ódio é sempre algo que mexe muito, porque são sentimentos muito intensos que são capazes de alterar até a sua maneira de pensar, a sua maneira de enxergar o mundo e muitas vezes até as suas ações. Então é um assunto muito denso, por óbvio, e como sempre digo, não é minha intenção esgotar o assunto, mas apenas trabalhar de uma forma que auxilie você a dar passos decisivos nessa sua ação de transformar a sua existência, livrando-se do ódio. Então vou trazer uma explicação, vou trazer algumas explicações dadas pelo professor Massaro Teriguti. E o livro que eu vou utilizar na palestra de hoje é Preceitos de Luz. Livro maravilhoso de Preceitos Diário é da coleção Massaro Teriguti. E ele tem uma mensagem para cada mês do ano. Então você consegue, cada dia de cada mês do ano, ler uma pequena mensagem. Às vezes as mensagens são pequenas, elas têm seis, sete, oito linhas, e você consegue ler em menos de dois minutos. Aí você consegue, todos os dias, em um ano, ler esse livro sem o menor trabalho, sem a menor dificuldade, e você engrandece muito seus pensamentos, sua vibração. Então é muito importante. Da coleção Massaro Teriguti, é o primeiro volume. Livro Preceitos de Luz. Ele tem, inclusive, numa outra versão, que é com espiral, e você consegue abrir, inclusive, deixando aberto em algum local da sua casa. E todos os dias você vai, abre e muda a mensagem. Maravilhoso, então recomendo. Você pode encontrar na livraria virtual da Sei Tchonoye. Tanto essa versão que eu tenho, como a espiral. Eu também tenho a espiral lá em casa. Então às vezes eu deixo a espiral aberto para ler junto com a minha família, nas orações matinais. Então eu recomendo muitíssimo esse livro. Leitura maravilhosa que vocês vão gostar muito. Também não se esqueça de já deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar, para que mais pessoas recebam essa mensagem de luz e possam transformar o seu pensamento, a sua vida. E com toda certeza, ter um destino muito mais feliz. Por quê? O nosso destino é fruto daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vivemos no agora. Ou seja, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós vibramos agora, faz parte desse aprendizado, faz parte da construção do nosso destino lá à frente. Então vamos lá. A página que eu vou ler é a página 125 e o preceito é do dia 11 de julho. Livre-se do ódio. O professor Massaro Terengut começa. É inútil, página 125, o meu livro é a primeira edição. Página 125, preceito do dia 11 de julho. Livre-se do ódio. É inútil desejar a saúde sentindo ódio por alguém. A influência das toxinas emocionais numa pessoa é mais rápida ou mais lenta, dependendo da sua constituição física, delicada ou vigorosa. É semelhante ao fato de existir pessoas que se embriagam tomando uma só dose de bebida alcoólica, enquanto outras permanecem sóbrias, mesmo bebendo quase dois litros. Por isso, observando no primeiro momento, pessoas que não sentem muito ódio ficam doentes, enquanto outras que guardam imenso ódio continuam aparentemente saudáveis. Mas chega o momento, quando as toxinas emocionais acumuladas atingirem níveis intoleráveis pela constituição física da pessoa, por mais forte que ela seja, ela cairá doente, tal qual uma grande árvore que tomba. Então, linda essa mensagem, e nós vamos começar. Livre-se do ódio. Por quê? Para que a gente possa entender a razão de que é importante livrar-se do ódio, você vê, o professor Massaro Taringuti trouxe a questão da doença. Não é só a questão da doença. É também, tem muitas outras questões, tem muitas outras razões. Não é só a questão da doença, mas a doença é muito forte e atinge muitas pessoas. Vamos trazer o exemplo de uma pessoa aqui. A pessoa A. Pessoa A, uma pessoa comum, que tem uma vida comum, nada de extraordinário. A pessoa A, ela vai ter vários fatores, várias coisas na sua vida, vários acontecimentos. Então vamos supor, a pessoa A tem um, dois, três, quatro, cinco, seis acontecimentos. Só para ilustrar, para mostrar como é que as coisas acontecem. Vamos lá. O acontecimento um foi um acontecimento muito legal na vida dele, que ele guardou boas alegrias. O dois já foi um negócio um pouco mais triste. Terminou um relacionamento, foi traído, teve alguma coisa que ficaram muitas mágoas. O três já foi uma coisa assim, mais ou menos, não foi nem para frente, vida profissional, por exemplo, ficou na mesma. Não deu muita coisa, não. O quatro já foi alguma coisa muito profunda, perdeu uma pessoa querida, um parente, muita dor. O cinco, sabe? Muito trabalho, muita pressão, vive muitas coisas assim. Então o dia dele, ele se sente muito pressionado. E esse pressionado dele, leva a uma tristeza. E, por último, aconteceu uma grande coisa com ele assim, que ele não gostou, e ele acabou sentindo muito ódio. Alguma, caiu em alguma situação, sofreu uma violência, alguma coisa se sente muito ódio. Para que eu estou trazendo esse exemplo? Por quê? Isso aqui não aconteceu só com o A, isso aqui acontece com todo mundo. E isso aqui é só para simbolizar, para mostrar que cada uma desse conjunto de sentimentos que ele sente, muitas vezes, gente, a gente sente isso aqui tudo num dia só. Eu estou trazendo aqui um exemplo simplório, bem simples, mostrando o que seria mais ou menos a vida de A, para dar um exemplo para que a gente consiga compreender. Muitas vezes a gente sente isso aqui num dia só, de manhã você está com alegre e à noite você vai dormir com ódio. Isso aí pode acontecer. Mas é só para dar um exemplo do quê? Tudo isso que a sentiu vai gerar um efeito dentro dele. Vai gerar um efeito dentro dele, então vai ter um efeito para o seu interior, vai ter um efeito para o exterior, e isso junta gera um efeito na criação do futuro dele. O que eu quero dizer com isso? As alegrias que a sentiu, elas se manifestam interiormente, ele grava essas alegrias dentro dele, essas alegrias são sentidas externamente por todo mundo que está ao redor dele, muitas vezes, ah, eu falo assim, nossa, mas eu não contei minha alegria para ninguém. Mas, por exemplo, você chega sorrindo nos locais, tudo ao seu redor é sentido, essa alegria, e isso vai gerar uma vibração. Então, olha que legal, aqui é um detalhe muito legal, isso vai gerar uma vibração. Essa vibração ajuda a esculpir a atmosfera que vai envolver A. Então, a vibração vai ajudar a esculpir a vibração de A. Então, vamos supor, um pedaço da vibração dele, da aura dele, vai ter marcada por essas alegrias que ele sentiu. Aí, vamos lá, mágoas. Pô, ele sentiu magoado, todo mundo sente mágoas na vida, pelas coisas, pelas coisas que não saíram certo, pelas palavras duras que nós ouvimos, às vezes, pelas ações duras que as pessoas fazem. Essas mágoas também vão gerar vibrações. Essas mágoas também vão gerar vibrações. E essas vibrações, aqui eu botei no plural, em cima eu botei vibração, aqui embaixo eu botei vibrações. Indiferente. São vibrações. Essas vibrações também vão compor um pedaço de A. Um pedaço de A. Vamos lá. Aí ele teve, mesmíssima, em uma área da vida dele, não, não fez, não aconteceu nada, não mudou nada, não teve nada assim que mexesse. Isso também vai gerar vibrações. Isso também vai gerar vibrações. Isso também vai gerar vibrações. Agora eu estou botando tudo no plural. Isso também vai gerar vibrações nele. Não custou. Simplesmente foi uma geração assim que não sentiu, nem nada, tudo para mostrar que tudo gera vibrações. Dor. Sentiu muita dor, muita dor. Essa dor também vai gerar vibrações. Também vai gerar vibrações. Essa dor também faz parte da construção do ser. Também vai gerar vibrações. Sentindo muito pressionado, muita tristeza. Sabe? A vida não foi o que eu esperava. A vida não foi aquilo que eu acreditava. Também vai gerar vibrações. Também vai gerar vibrações. Também vai gerar vibrações. E chegamos aqui no nosso ódio. Que o ódio também vai gerar o que, gente? Vibrações. Essas vibrações vão completar a aura da pessoa. Então, observa. Tudo o que nós sentimos, tudo aquilo que nós experienciamos, se tornam vibrações. O sentimento, ele faz uma ação interna, ele faz uma ação externa. E essas ações juntas constroem aquilo que vai ficar marcado na nossa aura. Naquilo que nos envolve, naquela vibração que nos... Digamos assim, seria a nossa identidade, a nosso caráter, a nossa percepção extrasensorial. A nossa aura. Então, aquilo que nos rodeia, que nós não conseguimos enxergar... Sabe quando você chega perto de uma pessoa e você... Puxa, eu senti uma coisa diferente com essa pessoa. Tem pessoas que você só digitar perto e falar assim, nossa, eu me sinto tão alegre perto da pessoa. E tem pessoas que você já sente assim, sabe? Você fala, meu santo, não bateu com essa pessoa, não sinto uma boa vibração. Isso é o quê? É a aura da pessoa que rodeia. Todos nós vamos construir na nossa aura. Todo mundo vai construindo. Todo mundo vai tecendo esses fios invisíveis do nosso caráter. Esses fios invisíveis da aura que nos rodeia. E isso influencia externamente e trabalha na formação do nosso destino. Por quê? Tudo que a gente vibra é aquilo que a gente vai atrair do mundo exterior. Tudo. Então, o mundo é como se fosse um gigante ímã. Tudo que a gente acumula de polaridade vem para a gente algo semelhante. Ah, mas o ímã são polos antagônicos que se fecham. Os polos são antagônicos. Mas a vibração é a mesma. Por isso que atrai. Aquilo que tem vibração diferente se repele. Então, a lei é essa. O que é semelhante atrai. Então, o que acontece? Nós construímos aquilo que vai atrair o que está no mundo exterior. Então, se nós temos uma vibração, se nós estamos vivendo uma vibração ruim, isso vai atrair fatos ainda mais ruins. Se nós temos uma vibração boa, isso vai atrair fatos mais felizes. Porque é semelhante, gente. Desgraça não chega de graça. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Nossa, fulano era uma pessoa tão maravilhosa e, de repente, vê uma desgraça na vida dela. Nós precisamos entender qual era o nível de vibração que aquela pessoa tinha para atrair aquela determinada situação. Algumas vezes é a missão da pessoa, outras vezes é exatamente aquilo que ela está acumulando. Ah, mas se for missão, não foi a vibração. Mas a missão, ela é decorrente de uma vibração. De uma vibração. Então, a pessoa teve uma vibração em um determinado momento da existência dela e ela precisa, neste momento, ou nesta vida, cumprir essa missão. Cumprir essa missão, eliminar essa vibração. Por isso que o acontecimento vem. Então, não existe desgraça que é de graça. Tudo que vem tem uma razão. E tem um ponto muito interessante. Observe, todas aquelas que geraram vibrações tristes, eu botei aqui, basicamente, a vibração de alegria, a verde, a única. Somente, e a laranja, assim, como que estão, assim, mais ou menos legais, para mostrar que as demais, elas acabam formando um todo maior na pessoa. Então, o que acontece? A vibração dessa pessoa influencia. Lembra que eu falei? Ela influencia internamente, ela influencia externamente e ela trabalha na construção do seu destino. Na influência interna, a primeira coisa que ela altera é o seu corpo espiritual, que por razões óbvias, influencia o seu corpo material. Olha só, nós aprendemos na Sei Tchonuê que nós temos corpos além do corpo carnal. Não é só o corpo carnal. E um desses corpos é o corpo astral. O corpo astral, ele sente as emoções. O corpo astral vibra. Essas vibrações chegam no corpo etérico. O corpo etérico é o responsável por ligar o corpo astral ao corpo carnal. Vibram no corpo etérico e o corpo etérico passa essa sensação para o corpo físico. Então, olha só o que acontece. Quando a pessoa adoece, ela não adoece no corpo carnal. Ela adoece primeiro no corpo astral. A doença manifesta primeiro no corpo astral. Como é que a doença manifesta primeiro no corpo astral? Vamos lá, para a gente entender isso. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Bem-vindo. Você vai agora entender como se forma a doença no mundo espiritual para depois manifestar no corpo carnal. Olha só que interessante. Ou, falando até em uma linguagem mais compreensiva, ela se forma primeiro no mundo mental para depois manifestar no mundo fenômeno. Porque quando fala no mundo espiritual, as pessoas pensam em espírito. Nós somos espírito. Então, o que manifesta no espírito, na verdade, é o que manifesta na mente. Então, nós somos espíritos com o corpo carnal. Então, como é que as coisas acontecem dentro da gente? Primeiro na mente. O que é a nossa mente? O corpo que está além do corpo carnal, que armazena seus sentimentos, seus pensamentos. Olha que legal. Tudo que a gente sente e pensa, a gente armazena no corpo astral. O corpo astral vibra de acordo com aquilo que a gente sentiu e pensou. E essa vibração passa pelo corpo etérico, que sente e manifesta no corpo carnal. Então, o primeiro local que você adoece é no corpo astral. Mas como eu adoeço no corpo astral? Ninguém amanhece. Ai, eu quero ter câncer. Ninguém pensa isso. Mas por que as pessoas acabam manifestando doenças sérias, como o câncer? Porque acontece o seguinte. Toda doença é uma desarmonia. Presta atenção. Toda doença é uma desarmonia. Por quê? O seu corpo carnal tem mais de 4 trilhões de células. E elas funcionam todas harmonicamente. Isso é inacreditavelmente maravilhoso, preciso e mostra como a sabedoria da vida é algo incrível. As células dos ossos estão funcionando. Os neurônios estão funcionando. As células responsáveis pelo transporte do oxigênio estão funcionando. As células de defesa estão funcionando. As células musculares estão funcionando. Cada um na sua respectiva função, trabalhando todas ao mesmo tempo. Então, o seu corpo é uma máquina impressionantemente complexa e perfeita. Em que nós temos 4 trilhões de operários trabalhando todos ao mesmo tempo, fazendo com que a coisa funcione. Então, você tem sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. Tudo funcionando ao mesmo tempo, aliado com o sistema neural que manda as mensagens. Então, o seu cérebro está pensando naquilo que você vai fazer. O seu cérebro está processando aquilo que é necessário. O seu corpo está todo trabalhando. Troca de gases, troca de fluidos. Todas as questões da digestão, pegando aquilo que precisa, transformando alimento em energia. Quebra isso, manda hormônio, controla isso. Tudo ao mesmo tempo. Tudo funcionando de forma maravilhosa. E você lá, todo, todo. Cara, que coisa maravilhosa. Tudo está em harmonia. Quando tudo está em harmonia, você fala que você é saudável. Não tem problema nenhum, porque está tudo em harmonia. Quando alguma parte do seu corpo entra em desarmonia, você chama aquele efeito de desarmonia de doença. Como as pessoas associam a falha à doença, elas não lembram que a doença do corpo é fruto de uma desarmonia, de uma desordem causada por alguma coisa que parou de funcionar. Seja rins, seja fígado, seja coração, seja as células que começam a crescer de forma desordenada, nascendo sem controle ou nascendo de forma que elas não executam a sua tarefa. Então, tudo isso é fruto da desarmonia, da desordem dentro do seu corpo. Então, eu tenho uma doença chamada lúpus. O que é o lúpus? É quando o seu sistema imunológico começa a atacar você próprio. Então, ou seja, o seu sistema imunológico para de te identificar como integrante do próprio corpo e ela começa a atacar o próprio corpo. Então, observa, toda vez que você tem uma desarmonia, você tem um problema no corpo. Ah, Pileto, mas nem toda doença é desarmônica. Algumas doenças são frutos de vírus, micróbios, seres externos, produtos exteriores, como elementos pesados, metais que não são consumíveis pelo homem, ou pelo menos em quantidades muito pequenas. Então, são agentes exteriores que nos agridem, que também são fruto de desarmonia. Então, tudo o que vem para a gente e entra no seu corpo e desequilibra, ele tem uma razão de desarmonia. O elemento externo que entra, ele causa desordem, uma desarmonia. Ele causa uma diferenciação no seu corpo que causa problemas e isso leva à doença. Então, observa, tudo o que causa problemas no corpo vem frutos da desarmonia e da desordem. Então, é bom nós entendermos isso, por quê? Quando você joga um pensamento dentro da sua mente, que é um pensamento de desarmonia ou de desordem, isso faz com que o seu corpo vibre nesse sentido. Logo, quando chega essa vibração que saiu do corpo astral e chega no corpo carnal, chega a manifestar em forma de desordem ou desarmonia no seu corpo. Então, presta atenção, toda doença é fruto da desarmonia. Seja essa desarmonia de ordem desarmônica ou de ordem de desordem também. Então, ou seja, tudo é fruto de desarmonia, tudo é fruto exatamente daquele mau funcionamento que começa primeiro na sua mente. É muito interessante. Quando você, o professor Massaro Teningut fala isso aqui, olha que legal, deixa eu trazer isso aqui. Ele fala isso no dia 10 de julho. Livre-se do sentimento de ódio. Nós lemos o dia 11 de julho. Vamos ler o dia 10 de julho, só iniciozinho, para a gente entender o que o professor Massaro Teningut está falando. Olha só. O sentimento de ódio gera toxinas no sangue. Isso porque a mudança mental provoca transformações químicas no cérebro. E este emite ordem para todos os órgãos do corpo, a fim de se prepararem para combater o inimigo. Quando os seres se preparam para combater o inimigo, soltam toxinas pelo ar que espelhem e geram toxinas na saliva para mordê-lo e matá-lo. Então, normal, gente. Então, o que acontece? Nós temos um sistema, nós temos um sistema que é psicológico de todo ser humano chamado luta e fuga. Toda vez que a gente se coloca no momento em que a gente está com medo, a gente sente que há uma agressão exterior, a gente coloca ou em posição para lutar ou em posição para fugir. Em ambos os casos, há uma liberação de adrenalina para preparar o nosso corpo para a execução de atividades, acima, às vezes, até da própria capacidade. Então, o corpo se prepara para o tudo ou nada. E isso não só promove uma transformação momentânea, mas também libera diversas formas de, como é a defesa do corpo, libera diversos produtos, diversos hormônios, diversas coisas no sangue que causam a média e longo prazo de toxinas. Óbvio, gente. Você está preparado para correr. Você tem liberação de adrenalina toda hora no sangue. A adrenalina é emoção. Não é só questão de emoção. Ela gera sobrecarga. Isso vai causando uma desarmonização do seu corpo. Porque o seu corpo não é feito para ficar em adrenalina o tempo todo. A adrenalina é muito importante. Eu não estou falando que não é não, viu, gente? O sistema luta e fuga não é... Ah, não é importante. É importantíssimo. Mantenha a nossa sobrevivência. Quantas vezes você é colocado em uma situação de risco exatamente pela sua capacidade de reagir que você sai daquela situação. Então, é importante, sim. O que eu estou falando é do estresse causado pelo excesso disso. Então, o que acontece? A pessoa que sente ódio, ela se coloca o tempo inteiro em combate com o inimigo. Isso vai gerando toxinas. Vai gerando todo um resultado que vai estressando o seu corpo. Isso vai causando desarmonia. Então, olha só. O pensamento de ódio, ele gera dentro de você o sistema de luta e fuga, de defesa. Então, isso por si só já gera todo um sistema dentro de você que vai lhe causar problemas de desarmonia mais à frente. Além disso, o ódio, ele vibra o seu corpo astral de forma que essa vibração vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Tem pessoas que o resultado vem rápido, a pessoa rapidamente adoece, a pessoa rapidamente ela tem um problema, seja até psicológico, às vezes até neural, ela tem problemas e reage. Outras vão se mantendo firme e falam, perdoar, não precisa não, sempre senti ódio e nunca tive nada. E vai acumulando, e vai acumulando. Mas chega uma hora que estoura, e na hora que estoura vem daquela forma destruidora que às vezes a pessoa não tem nem tempo de mudar mais, já vem com algo muito mais forte. Então, o que nós queremos dizer aqui? Que sentir, cara, faz parte de todo mundo, não existe pessoa que esteja fora disso, não existe pessoa. Todos nós vamos viver uma vida parecida com a, todos nós. Nós vamos ter alegrias, nós vamos ter mágoas, nós vamos ter situações indiferentes, nós vamos sentir dor, nós vamos sentir pressionados, tristeza, nós vamos sentir ódio, vamos sim, faz parte do sentimento. Todavia, não é inteligente manter o sentimento. E é esse que é o ponto principal. Sentir, nós vamos sentir, que faz parte do processo de aprendizagem. Mas manter o sentimento não é inteligente. Por quê? Porque você prejudica o seu corpo astral e naturalmente você já está plantando uma desarmonia no seu corpo, que vem em forma de doença. observa, pessoas que odeiam sempre têm ao seu lado uma doença para curtir. É batata, gente. Não é brincadeira. Eu trabalho no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um local onde as pessoas alimentam ódio. Muitas vezes as pessoas adentram no Poder Judiciário não é para resolver problema. É para alimentar ódio, é para discutir ódio, é para ficar com ódio sempre em cima. Então, as pessoas, elas adoecem. A gente vê as pessoas adoecendo, a gente vê as pessoas se acabando naquela disputa, naquele ódio que transpassa. Então, o ódio, ele é extremamente, é como se fosse um ácido no espírito da pessoa. Vai correndo e vai destruindo. Aquelas pessoas que são mais fortes, elas vão até aguentando, mas chega uma hora que elas também sucumbem. Então, as pessoas sentem ódio. Mas não é inteligente você guardar o ódio. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se livrar. Existem pessoas que vão passar por situações que, cara, justifica plenamente o ódio. Justifica plenamente o ódio. Mas não pode ficar com ódio, porque não vai fazer bem para ela. Claro, eu não tenho como chegar para as pessoas e falar assim, fulano, tira o que você sentiu, isso é besteira. Não é assim que funciona. Então, se você está odiando, você que está assistindo essa palestra, de repente, se você está sentindo ódio, a minha intenção não é passar um pano naquilo que você viveu. É lhe dar caminhos para que você não segure aquilo que está te fazendo mal. Odiar é como segurar uma batata quente. Por mais que você tenha todas as razões do mundo, ela vai te queimar. Odiar é como tomar um copo de veneno. Por mais que você tenha razão, ele vai te matar. Odiar é como você pegar uma faca e ficar enfiando em você. Por mais que você tenha todas as razões do mundo, é você que vai se furar e se machucar ainda mais. As coisas acontecem. Sabemos, nem todas, aparentemente, no olhar fenomênico, são justas. Óbvio. Nem tudo o que acontece com você é algo que você sinta que você realmente merecesse. Nem tudo é fácil de resolver. Por óbvio, gente. Eu já vivi situações na minha vida que eu senti muita raiva, muita raiva. E eu vi o tanto que isso me fez mal. E é difícil a gente largar. É difícil, é muito fácil bater nas costas e falar assim, você precisa perdoar. É muito fácil. Mas quando a gente odeia, é complicado. Então nós viemos explicando porque alguma das coisas que a gente fala pode ser o combustível necessário para que você consiga dar uma virada e largue essa batata quente, essa faca no seu peito, esse veneno chamado ódio. Porque o ódio só te leva para o túmulo adiantado. Ah, mas todos nós vamos morrer. Uns morrem bem, outros morrem sofrendo bastante. Então o que acontece? É uma tentativa de fazer a gente fazer o que a gente para pensar. Para que eu vou odiar? Não faz sentido. O mal aconteceu. A situação aconteceu. O problema aconteceu. Por mais que a gente entenda espiritualmente que eles são aparentes e eles façam parte do nosso aprendizado da vida, se você ficar segurando eles, você não vai deixar que eles cumpram a sua verdadeira missão. Vou dar um exemplo bem clássico. Fim de relacionamento. Fim de relacionamento é excelente para gerar ódio. Eu falo isso porque as várias vezes que eu já passei em vara de família, meu Deus do céu, é impressionante como é que perder dinheiro e perder o amor são coisas que causam muito ódio na gente. Então o que acontece? Quando você termina um relacionamento, você fica com ódio da outra pessoa. Beleza? Todo mundo vai viver um fracasso no relacionamento porque todo mundo precisa aprender a amadurecer no amor. Aquelas pessoas que aprendem rápido, dão a volta por cima e largam o ódio, elas têm muito mais chance de acolher novos amores ou entender melhor o amor. Aquela pessoa que continua segurando o ódio, mesmo que ela volte a amar, ela vai amar com o ódio junto dela e esse ódio acaba se manifestando em problemas que ela continua a carregar dentro dos outros relacionamentos. Por isso que pessoas que odeiam não conseguem amar, porque eles são diferentes. O amor liberta, o ódio prende. Olha por que o amor liberta e o ódio prende. O amor você quer a felicidade, o ódio você quer a infelicidade da pessoa. E quando você tem uma vibração de infelicidade, adivinha o que se atrai para você? Infelicidade. Vibração atrai aquilo que é semelhante. O que é o ódio? É você falar, fulano é mal, fulano merece sofrer por causa disso. Isso é ódio. Ódio é você desejar que a pessoa sofra, que a pessoa morra, que a pessoa passe tudo o que você sentiu e muito mais. Então o ódio é uma vibração desarmônica. O ódio é uma vibração de apego, de segurar. Fulano me fez mal. Tem tantas pessoas que sentem tanto ódio. Tem pessoas que não crescem na vida por causa do ódio. Por quê? Se ela crescer na vida, ela perde a prova de que a outra pessoa foi má. Olha que interessante. Tem pessoas que adoecem e elas não querem se curar, porque se ela curar, ela perde o objeto de ódio dela. Então as pessoas com presa. O ódio é totalmente destrutivo. Então nós precisamos nos libertar. Essa explicação que eu fiz aqui é uma explicação, digamos assim, técnica, do porquê que nós precisamos nos livrar do ódio. Por quê? O ódio adoece o nosso corpo espiritual, nossa mente. O ódio adoece o nosso corpo que faz o encaixe, o corpo etérico que faz o encaixe do nosso corpo carnal ao corpo espiritual. E o ódio, por conseguinte, adoece o nosso corpo carnal. Eu não quero ficar doente. Então não odeio. Ok, não quero odiar. Mas é difícil. Nós vamos já trabalhar esse ponto. Você também pode entender que o ódio é uma vibração de apego. Eu não quero sentir apego. Eu quero aprender a soltar as coisas. Então eu preciso libertar. O ódio é contrário. O ódio prende. Um outro ponto. O ódio é contrário ao amor. Se o amor liberta e traz felicidade, o ódio aprisiona e traz sofrimento. É interessante. Você não conhece pessoas que odeiam que são felizes. Não tem como. Ah, eu conheço uma pessoa que sente um monte de ódio e ela é cheia de dinheiro. Beleza. Não quer dizer que ela seja feliz. Ah, eu conheço uma pessoa que odeia e casou com uma pessoa linda. Maravilha. Pode ser uma outra pessoa linda por fora que tem ódio por dentro. Isso não quer dizer que ela é feliz. As pessoas, elas olham nas aparências e usam as aparências como se fosse sinônimo de felicidade. Quando não é. Ódio anda na rua contrária onde está a felicidade. Porque a felicidade é fruto do amor. O ódio é fruto da separação, do apego. O ódio é fruto da desarmonia. Logo, o ódio não anda com felicidade. Então se você quer ser feliz na sua vida, você precisa abandonar o ódio. Mas como é que eu vou abandonar o ódio? Aí vem o segundo ponto. Explicamos o que o ódio faz a fim de te mostrar o quanto que o ódio é ruim para de uma maneira lógica para você. Fala assim, realmente cara, não adianta. Volta a frisar. Você pode ter todas as razões. Todas as razões para odiar. Você pode ter acontecido coisas na sua vida que são extremamente duras, severas, tristes. Volto a frisar. Trabalho no Poder Judiciário. Gente, ver desgraça para mim é minha rotina. Então as pessoas vem falar assim, Ah, preletor, você fala isso, mas você não sabe o que é isso. Gente, eu vejo. E eu não posso falar aqui o que eu vejo por respeito a quem está assistindo esse vídeo e às vezes não tem muita idade e não está pronta para ouvir aquilo que eu vejo. Eu falo isso não é para falar assim, nossa, como... Não, é para mostrar que o que eu estou falando é uma realidade. Não é uma coisa de alguém que está vivendo no mundo a par daquilo que está acontecendo odiornamente. Eu vejo as coisas. O ponto é o seguinte, as coisas acontecem, dói. A gente sabe que dói. O ponto é que não adianta segurar a dor. Não adianta segurar o ódio. É preciso libertar. Porque aí está o aprendizado da vida. Porque amar saindo de uma situação de sofrimento é algo grandioso que vai trazer inúmeros frutos para você, principalmente no crescimento espiritual. Então nós temos que livrar do ódio. E como é que nós vamos trabalhar o livramento desse ódio? Trocando ele pelo amor. Eles são opostos. Então o ódio, ele vem do amor. Então você tem vários caminhos para te libertar do ódio. O primeiro deles, que é um caminho fundamental para qualquer pessoa, oração. Quando a gente vai entrando em contato com Deus, Deus que é o mais profundo amor, quando a gente entra em contato com Deus, a gente vai sendo preenchido de amor. E o preenchimento de amor e da vida de Deus vai ajudando a eliminar o ódio. Vai ajudando a eliminar o ódio. Segundo caminho, boas ações. Boas ações. Quando você se sente útil e você vê a alegria do amor, você vai soltando o ódio que antes você carregava. Lembre-se, ódio é apego. Quando você segura o ódio, você abraça o ódio com tanta força que você não solta. Quando você aprende a fazer a caridade, você começa a... Ah não, cara, eu não tenho mais tempo para gastar com ódio e você começa a se dedicar a outra pessoa. Olha que interessante. Eu tinha uma tia, tenho uma tia, né, que ela teve uma separação muito, muito dolorosa, muito difícil. E o ódio permeou essa separação, principalmente do lado do meu ex-tio. E um ódio muito grande, muito grande. E minha tia ficou muito na oração, muito na oração, se pautou nas orações da Sei Tchono Efe, sabe? Fez muita oração para conseguir libertar o ódio da vida que ela viveu, que foi muito difícil. E alçar novos voos, ter novas experiências. E o que acontece? Ela acabou que minha tia entrou no novo relacionamento, que foi muito feliz. E ele entrou também no novo relacionamento. E olha que interessante. Como ele entrou no novo relacionamento e ele estava com muito ódio, no novo relacionamento, a outra pessoa amava ele profundamente. Esse amor começou a elevar o meu tio e meu tio começou a abandonar o ódio. Por quê? Amor e ódio não são da mesma natureza. Então quando ele começou a ficar preenchido de amor, ele começou a soltar o ódio, o apego. E aí ele começou a tocar a vida dele no sentido que ele quis e a vida dele prosseguiu. Então é muito interessante. Novos relacionamentos que são permeados no amor ajudam as pessoas a libertar o ódio. Preste atenção. Ajudam. A pessoa tem que fazer o exercício de libertar o ódio. Então, oração, boas ações, viver experiências de amor. Eu não estou falando do amor sensual. Eu não estou falando do amor sexual. Eu estou falando do amor mesmo fraternal. Fraternal. Aquele amor que você sente alegria em fazer bem a alguém. E isso pode ser dentro do relacionamento. Então, tem uma história que é muito legal, que é o seguinte. A moça, ela tinha ódio da sogra. E ela vivia na casa da sogra. Ela tinha ódio da sogra. E ela foi conversar com um grande mestre. E perguntou. Eu queria acabar com a minha sogra. Eu queria eliminá-la da minha vida. E eu queria que isso fosse feito de uma forma que ela não percebesse. Ninguém descobrisse. E o mestre falou assim. Então, eu tenho uma ideia excelente para você. Você vai pegar esse veneno aqui. E você vai colocar uma grama todos os dias na comida dela. Ah, uma grama só? Só. Você vai fazer isso durante um, dois, três meses. Que é o tempo do veneno fazer efeito. Ela vai morrer. E ninguém vai desconfiar de você. Mas para que ninguém tenha o mínimo de desconfiança de você. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ser super amorosa com ela. Você vai ter que tratá-la bem. Você vai ter que servi-la a ela com todo amor e carinho. Por quê? Todo mundo vai ver que você é uma excelente nora. E ninguém nunca vai suspeitar que você é realmente a pessoa que está botando veneno na comida dela. Ela, excelente ideia. Eu já faço o que eu quero. Eu elimino a minha sogra da minha vida. E eu ainda saio com uma boa nora. Vai ser ótimo. E ela foi fazendo isso. Todos os dias ela colocava aquela quantidade pouca de veneno na comida. Servia a sogra com todo amor, com todo carinho. Minha querida sogra, que está a sua comida. E conversava com ela e ficava com ela. O que aconteceu? A sogra que antes detestava a nora, começou a olhar aquela reação e começou a achar esquisito. Mas depois ela começou a ver que aquilo era tão gostoso e que era tão melhor ela receber carinho de ficar disputando ou ficar gerando raiva, que ela começou a ser amorosa com a nora. E elas começaram a conversar, elas começaram a se entender. Ela, a sogra começou a elogiar a nora, coisa que nunca fazia. Então a nora quando chegava a comida, ela, ai que comida maravilhosa, muito obrigado por você me servir. Elogiava e a nora recebia aquele elogio e sentia uma coisa diferente. E elogiava a sogra no início falsamente, mas depois o elogio começou a ficar mais sincero, porque ela recebia carinho, ela começou a doar carinho. E o tempo foi passando e elas foram começando a ficar amigas. Quando deu 30 dias, aquela nora volta para o mestre chorando e fala, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de alguma coisa. Eu não quero mais que minha sogra morra. Ela se transformou, eu não sei o que aconteceu, mas agora ela é uma pessoa maravilhosa, eu não quero mais que ela morra, eu quero ficar com ela. Mas eu já botei 30 dias de veneno, o que eu faço? Aí o mestre bate no ombro daquela nora e fala assim, não se preocupe minha querida, não era veneno nenhum. Aquilo era apenas sal de cozinha colorido que eu estava te dando, porque o que eu queria é que você fizesse o exercício do amor. Porque quando você faz o exercício do amor, você começa a abrir mão do ódio. E quando você abre mão do ódio, manifesta-se a criação de Deus, manifesta o que realmente há por de trás. E aquela nora volta feliz sabendo que a grande amiga que ela construiu, agora vai poder continuar naturalmente com ela. Então essa história é para mostrar isso. Quando nós abrimos mão daquela mente que segura o ódio e nós passamos a ter uma mente que abriga o amor, o ódio vai se dissipando. E a primeira coisa que acontece, cura o nosso corpo astral, por conseguinte, cura o nosso corpo etéreo e o corpo carnal. É assim que o perdão e o amor transformam a vida das pessoas. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para escrever isso que é tão importante, para a gente não ficar só com a vida de A aqui. Então observa, como o ar sentiu, nós todos vamos sentir. Mas para que a gente precisa ficar tomando todos os dias veneno? Ah, Preletor, mas eu odeio. Me aconteceram coisas muito tristes na vida. Muito tristes. Não faça da sua tristeza o combustível da sua existência. Todos nós sofremos. Sei que muitas pessoas sofrem muito mais do que outras. Não preciso nem discutir, gente. Guerras acontecendo no mundo afora, fome acontecendo no mundo afora. Tem pessoas que sofrem muito mais. Mas não faça do seu sofrimento o combustível da sua existência ou a justificativa para você ficar no mesmo lugar. Utilize tudo ao seu favor. Se você sentiu grande tristeza na sua vida, tome a decisão de você plantar alegrias na vida dos outros, para que outras pessoas não sofram como você. Porque aí você vai estar dando amor, você vai estar dando vazão para que o amor entre em você e o ódio fique para trás. Sua vida se transforma. Sua vida se transforma. Então, para se livrar do ódio, vamos marcar aqui uma pequena listinha. Primeiro, oração. Oração é importantíssimo, porque orar, comunicar-se com Deus. E eu boto mais aqui, barra, meditação, xinsocã. Fundamental, fundamental. Quando você se preenche de Deus, você se preenche de amor. Quando você se preenche de amor, afastou o ódio. Segundo, fazer caridade. Gente, caridade é maravilhoso. Como caridade ajuda. Como caridade é algo assim transformador, já comece o ano falando, vou fazer caridade, vou arrumar um trabalho de caridade. Por quê? Isso ajuda você a exteriorizar o amor. E quando você exterioriza o amor, você planta o amor dentro de você. Terceiro, amar. Amar é fundamental. Amar é fundamental. E quarto aqui, tem mais, viu gente? Não são só esses quatro não. É só para trabalhar um pouco mais. Estudar. O quê? Estudar, mas não é estudar qualquer coisa. É estudar a espiritualidade. Por que estudar a espiritualidade? Espiritualidade. É tão importante. Para você compreender que essa vida é uma infinidade de missões para te ensinar a amar, que na caridade você vai ter o exercício para manifestar o amor, e por isso que você deve fazer oração. Olha que interessante. Eu conheço pessoas que fazem caridade, mas não estudam. O que que acontece? A pessoa está lá fazendo caridade, caridade, caridade. Quando vem uma coisa, uma situação ruim, uma doença, por que que eu fiquei doente? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu dou um sopa para os pobres, eu faço isso para fulano, eu faço isso para ciclano, eu faço isso para todo mundo. E por que que estou? Por que que o sofrimento está na minha vida? Por que que as coisas estão acontecendo? E ela não está percebendo que é o seguinte, apesar de fazer a caridade, ainda tem apego aos maus sentimentos. Ainda está segurando os maus sentimentos, ainda está agarrada com aquilo que não é construtivo. Então, isso tudo faz parte de um básico, tem mais como eu falei, mas esses quatro aqui já são fundamentais. Estudar a espiritualidade te faz ter a compreensão de que soltar o ódio é um processo, e nisso você precisa das ferramentas adequadas, como a oração, a caridade e o ato de amar. Por isso que a Sete Olímpica tem tantos livros, gente, tantos livros. Você vai lendo, vai lendo, rápido, eu já li dez livros, mas eu continuo odiando, não tem problema. Lê onze, lê doze, lê treze, lê trinta, lê cinquenta, lê cem livros. Isso vai causando uma transformação dentro de você e daqui a pouco você está, poxa, fulano fez isso, mas olha, eu posso pegar minha força vital e usar nisso aqui, acho que é muito mais produtivo. E você começa a soltar. Eu tive uma das experiências de perdão na minha vida, foi muito legal, foi por causa disso. Eu já sabendo que eu não podia guardar ódio e rancor dentro de mim, mas eu odiava, eu estava com muita raiva, muita raiva da pessoa. Eu comecei a fazer oração de perdão, fazer muita oração de perdão, muita meditação, Shinsokan, pedindo, 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 pedindo. Aí o que que acontece? Lendo muito, estudando muito, sabe? Trabalhando. E aquela experiência que eu vivi, muito dolorosa, não saia de dentro de mim, mas a coisa vai sendo trabalhada, ela vai sendo amenizada. Até o ponto em que eu comecei, por meio do estudo, a compreender o seguinte, eu sofri, mas a outra pessoa também sofreu. Aí começa a ser construída, dentro do sentimento de amar, o seu sub, essas subdivisões, como por exemplo a compaixão. Eu comecei a pensar, puxa, a pessoa também começou, ela também sofreu. E dentro disso, eu comecei a pensar, poxa, eu não quero mais que as pessoas sofram também. Aí você começa a fazer atos de caridade. Aí você intensifica o oração, para você ter força para fazer a caridade, porque você precisa amar. E isso vai intensificando o seu estudo. Aí eu comecei a ver que isso se tornou um círculo virtuoso dentro de mim. Até o momento que eu tive a chance de dar o perdão. Ou eu tive a chance de conceder o perdão a mim. Eu não perdoei ninguém. Não é porque eu cheguei prepotente e falei, eu lhe perdoo, ó ser horrível. Apesar de você ter sido ruim comigo, eu lhe perdoo. Não! A pessoa que perdoa assim, ela não perdoou, porque ela está ainda no... Sabe? Eu sou bom, você me fez sofrer. Eu sou bom, você é horrível, porque você é mau. E eu lhe perdoo, ó ser horroroso. Isso não é perdão. Perdão você não dá para o outro. Perdão você concede a si mesmo. O que é o perdão? Eu não vou mais segurar o ódio que está dentro de mim. Você está solto. Eu lhe perdoo. Porque eu não preciso mais de prova para te odiar. Eu não preciso mais dos fatos para te odiar. Eu não preciso mais do passado para te odiar. O que aconteceu, aconteceu. Não vai se apagar. Mas o meu coração agora vai se encher de outras coisas que não mais o ódio. Aí o ódio, ele é enxotado de dentro de você. Vão ficar ainda pedaços que vão sair com o tempo. Mas não se preocupe. Da mesma maneira que um corte vai se curando gradativamente, depois fica só a casquinha. O ódio, quando ele é liberto, quando você se liberta do ódio, você deixa o ódio embora. O apego se desfaz, ele vai embora da sua existência e gradativamente todas as coisas ruins vão embora. Se você está doente, você se cura. Se você está com problemas financeiros, emocionais, eles são curados também. Porque a desarmonia daquelas vibrações que você atraiu, elas são dissipadas pela força grandiosa do amor que você sente. Então, estudar, por isso que eu recomendo, leia os livros da Sete Onoê, assistam as palestras da Sete Onoê, porque elas vão te dar o entendimento, elas vão te dar a força necessária para que você comece a fazer todo esse processo da oração, da caridade e do amor, para que você realmente liberte-se do ódio. Não fique tomando um copo de veneno todo dia, lembrando das marcas, dos rancores e daquilo que aconteceu. Bata a poeira do corpo. Se tudo deu errado até agora, então agora é a chance de você falar, ok, tiro ou permito que o que está de ruim dentro de mim saia e agora eu vou dar asas a novos momentos, novas possibilidades, uma nova vida, porque eu agora vou transformar a minha existência. Livre-se do ódio, não vai te levar a lugar nenhum. Quem odeia, cava duas covas, uma para o objeto do ódio e uma para si próprio. Para que adiantar se você ainda tem tanta coisa para aprender? Para que sofrer se você tem tanta coisa para manifestar? Para que ser infeliz se você pode ter a chance de amar e perdoar? Presta atenção, perdão é um processo. Perdão é um movimento que você faz para se libertar do ódio. Então lembre-se, perdão é um movimento para você se livrar. Perdão é um movimento para você manifestar aquilo que você tem de melhor dentro de si. Por isso, perdoe, vai odiar para quê? Odiar não vai te levar para lugar nenhum que não é infelicidade. Vamos então agora praticar a nossa meditação Shisokan, para que a gente possa gravar ainda mais o amor, o perdão dentro de nós. E se em algum momento você sentir que está muito difícil, muito difícil, lembre-se, é o amor de Deus do seu interior que vai te ciliar a perdoar. É o amor de Deus que flui de cima, que vai te dar a força necessária para perdoar. Perdoar é uma ação fantástica, transformadora, porque é o ato de manifestar o amor. E Deus é amor. Quem perdoa, manifesta Deus. Por isso que transforma tanto. Vamos então para a nossa meditação, para que a gente possa amar ainda mais. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos todos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Vamos sentar na ponta da cadeira, mãos justapostas, coluna ereta, respiração profunda e vagarosa, semblante feliz, olhos fechados, para que possamos cada vez mais concentrar e sentir a vida de Deus, o amor de Deus fluindo para o nosso interior. Não se esqueça, dúvidas ou maiores explicações e curiosidades sobre a prática da meditação Shinsokan, você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Você pode inclusive adquiri-lo pela livraria virtual, recebe em casa sem maiores dificuldades. Vamos criar esse hábito de cada vez mais praticar a meditação Shinsokan. Vamos lá? Mãos justapostas em frente ao rosto. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai que dá vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoe, para indicar o caminho dos céus e da terra. Protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, É o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o mundo da grande harmonia, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante, a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Visualizemos a vida, o amor de Deus, fluindo para o nosso interior. Estamos preenchidos pelo amor de Deus, que tudo perdoa, que tudo ama, que tudo abençoa. Todos os males, todas as mágoas, todos os ódios do nosso interior se dissipam perante a luz da vida, do amor, da sabedoria, da alegria, da harmonia, da vida de Deus. Meditemos e contemplemos esse mundo vasto e esplendoroso que é o mundo da imagem verdadeira que existe no nosso interior. aussenou? Vejo, neuro. Abertura. 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 2 Abertura. Abertura. Dizem. Para abertura. Abertura. Abertura em vez. Abertura. Dulce de 2013. Abertura. Eva. Feu. Legal. Abertura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto